É popular que uma planta é natural, logo ela faz bem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a planta realmente é natural, mas ela pode matar. A gente vai lembrar sempre, eu gosto muito de contar, todo mundo deve ter estudado já os pré-socráticos, Sócrates, a filosofia, e lembra que Sócrates morreu tomando cicuta. E adivinha, cicuta é o que mesmo? Era uma planta. Então, você percebe que uma planta consegue matar. E não é só ela, a gente tem uma série de plantas que são altamente venenosas, tóxicas, e se a gente fizer um mau uso dela, a gente pode, inclusive, perder a vida. Então, é importante que a gente veja, tem um amigo meu que sempre fala que não existe planta tóxica, na verdade, existe planta mal utilizada. Então, isso é importante que a gente faça um bom uso das plantas medicinais. Bom, o que se encontra, então, dentro de uma planta? A gente vai encontrar substâncias que podem ser chamadas de primárias. Então, quando a gente pensa, um exemplo, eu vou pensar o consumo de uma planta, e eu olho para ela como eu quero uma fonte de proteína, ou uma fonte de vitamina, uma fonte de sais minerais, ou de lipídios, né? A gente vai lembrar sempre que essas substâncias, que são chamadas de substâncias primárias, são substâncias que a planta precisa para viver. Então, não são chamadas de princípios ativos, e sim substâncias primárias, que são substâncias que a planta utiliza para poder viver. Então, essa é um exemplo de, vamos pensar, a vitamina C, né? Que a gente, todo mundo já ouviu falar, conhece, né? Dentro de uma planta, ela não seria um princípio ativo. Ah, mas a vitamina C pode ser usada para fortalecer o organismo. Sim, como alimento. Pode ser usada como medicamento? Pode, né? Vamos pensar, uma pessoa que tenha um escorbuto, por exemplo, uma ausência muito grande de vitamina, faz uma suplementação, né? Suplementação são 10 vezes do que a gente tem na dose diária indicada. Então, a gente tem um medicamento. E lembrar que, quando a gente fala de vitamina C, então é um nutriente para a gente, e não uma substância ativa, né? As substâncias ativas, a gente vai lembrar sempre, né? A planta, ela se relaciona com o meio. Você pode até dizer assim para mim, ah, não, a planta não se relaciona com o meio. Sim, a planta, todas as plantas, elas têm uma relação com o meio. E elas conhecem exatamente onde elas estão, onde elas vivem, né? Por isso que, muitas vezes, quando a gente tira uma planta do ambiente onde ela está acostumada, onde ela é nativa, ela precisa ser adaptada, porque ela não consegue viver em ambientes diferentes de uma hora para a outra. Ela precisa ser ambientada, aclimatada naquele ambiente novo. Porque ela vai ter insetos diferentes, ela vai ter micro-organismos diferentes, né? O solo vai ser diferente. Então, você não consegue, provavelmente, produzir uma planta fora do ambiente dela, fora do habitat dela, né? Muitas vezes, a gente tem um ambiente parecido, né? Então, a planta até consegue vingar, mas muitas vezes, ela não vinga, não cresce fora daquele ambiente. Muitas vezes, a gente tem um ambiente parecido, né?